Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um dia aqui na minha bancada de trabalho. Hoje a gente tem um projeto muito especial, faz um tempinho que eu projetei esse bed novo aqui junto com vocês para o evento da Mouser e hoje nós faremos a montagem deste projeto. Vamos iniciar a montagem, na verdade, porque esse aqui é um lote de 50 unidades que eu encomendei lá na PCBWay e hoje ele chegou aqui e nós vamos fazer a montagem juntos desse projeto. Para quem não conhece o serviço da PCBWay, a PCBWay é uma fábrica que produz placas de circuito impresso e tem um excelente custo-benefício. Foi com a PCBWay que eu produzi a maior parte das minhas placas de circuito impresso, incluindo esse projeto aqui e dessa vez eu encomendei na PCBWay o molde extensio para esse projeto e essa daqui é uma ferramenta que vai ser essencial para esse desenvolvimento, para essa montagem aqui na bancada. O extensio é esse molde que possui todas as perfurações da minha placa de circuito impresso e é essa ferramenta que vai me ajudar a passar estanho em pasta em cada um dos pads dos meus componentes eletrônicos com muita facilidade. Então a ideia do processo de hoje é realmente construir uma mini estação de solda aqui na minha bancada e que com toda certeza você vai conseguir replicar esse mesmo modelo de montagem aqui tanto em uma pequena escala do seu projeto quanto em uma escala um pouco maior para 50, 100, 200, até 500 unidades eu acho que seria bem tranquilo você montar um projeto que tenha mais ou menos essa quantidade de componentes eletrônicos que eu tenho aqui ainda na bancada com extensio. Então se você quiser fabricar suas placas de circuito impresso na PCBWay e também encomendar o seu extensio eu estou deixando o link da PCBWay aqui na descrição desse vídeo para você conhecer o serviço da PCBWay e também encomendar as suas placas por lá. Vou passar essas placas aqui para o lado para que a gente possa começar pensando então nessa parte aqui do extensio. Mas eu preciso deixar a placa bem posicionada aqui abaixo das perfurações dessa forma aqui, tá vendo? Se acontecer do meu molde ficar um pouquinho torto como o que eu estou mostrando aqui vai acabar que o estanho vai ser passado de maneira inadequada aqui na placa então eu preciso conseguir manter o meu extensio aqui ó bem posicionado e daria muito trabalho se eu precisasse posicionar o extensio dessa forma aqui para cada uma das placas que eu fosse fazer. Então eu montei na minha cortadora laser um molde para o meu molde extensio. Olha só que legal. Então eu tenho esse papelão aqui que eu usei os mesmos arquivos de fabricação ali da minha placa de circuito impresso para fazer esse molde. Eu vou deixar ele posicionado na minha bancada desse jeitinho aqui. E como a minha placa de circuito impresso ela tem uma espessura muito menor se eu colocasse ele aqui nesse momento ele ficaria muito fundo eu não conseguiria passar o extensio aqui. Então o que eu vou fazer? Eu peguei alguns quadradinhos de papelão mais finos que o meu papelão que eu tenho aqui e eu vou posicionar aqui tentando fazer uma altura trazendo um pouquinho essa placa para cima. Aqui eu tenho esse pedacinho aqui que eu deixei já bem certinho na espessura correta. Para ver que eu fico aqui com o desnível dentro do meu molde e agora sim eu consigo posicionar as minhas placas e elas ficam bem rente. Claro que coloquei ao contrário aqui então vamos mudar do lado. Aqui, dessa forma aqui. Então eu vou fazer todo o ajuste aqui com a primeira placa e depois a gente vai usar esse mesmo molde essa mesma organização aqui para as demais placas. Eu vou... ferramentas que eu vou usar para passar o extensio então serão esse rodinho aqui. Muitos de vocês já deram opiniões e opções diferentes para usar mas esse rodinho aqui com esse acabamento em silicone ainda é a ferramenta por enquanto que eu mais gosto para espalhar o extensio. E o extensio que eu estou usando é esse aqui da Cobix que já está bem velhinho está quase acabando e eu espero que ele dê o suficiente para a gente passar em todas as placas. Para a primeira placa eu vou posicionar aqui um pouco de extensio e agora eu vou puxar com o meu rodinho. E... Ai, nossa, vazou tudo. Nossa, eu acho que eu acabei borrando um pouco essa passagem. Eu acho que talvez esse molde aqui fique um pouquinho mais para cima. Não sei, vou tentar fazer a altura mais precisa aqui com outras placas. Aqui, a gente, agora vai ficar melhor. Estamos com um problema com um problema de LEDs esses aqui são os meus LEDs azuis que é o que eu ia usar no projeto e eu acho que eu só tenho mais uma fitinha ali mais uma tirinha com alguns LEDs então eu vou começar a montar o projeto vou começar a botar os LEDs para não deixar nenhum nenhuma placa com estanho secando sem LEDs porque se eu for colocar os LEDs só quando esses LEDs chegarem daqui uns 5 dias mais ou menos que eu vou fazer a encomenda hoje esse estanho ele vai secar e daí os LEDs eles não aderem certinho aos pads. Ó, tenho só mais esses LEDs aqui vou colocar na caixinha para a gente colocar no projeto. Eu já montei um projeto que eu estava sem os componentes eletrônicos e eu esperei para colocar os componentes no dia seguinte depois de ter passado estanho e pasta e foi muito mais difícil fazer os componentes eletrônicos aderirem ao estanho eles ficam meio soltos em cima dos pads porque quando o estanho e pasta ainda está úmido ele gruda ele funciona quase como se fosse uma colinha ele mantém os componentes eletrônicos no lugar claro que se você bater na placa eles vão soltar mas já ajuda a posicionar e deixar os componentes bem certinho no lugar e para quem nunca viu como que os componentes eletrônicos vêm normalmente eles vêm nesses rolos esses rolos aqui são próprios para alimentar uma máquina chamada pick and place é uma máquina que pega o componente eletrônico e posiciona exatamente aonde ele precisa ser colocado na placa mas no caso aqui de hoje a pick and place é a minha mão e uma pinça posicionar LED em placa não é uma atividade muito fácil porque o LED ele tem polaridade então precisa respeitar e posicionar ele certinho na polaridade correta em cada um dos pads e essas marcações elas são bem pequenininhas então quando eu finalizo toda a montagem eu tento fazer um check visual em cada uma das plaquinhas para ver se não está faltando nenhum LED e se eles estão posicionados da maneira correta agora é a hora do resistor vou posicionar um resistor em cada uma das plaquinhas esses aqui são os interruptores que eu vou usar nesse projeto é um modelo que eu gosto de usar bastante porque ele é bem pequenininho fica bem discreto e é fácil de soldar porque ele é SMD assim como os outros componentes esse componente também vem em rolo porque é possível posicionar ele com a pick and place mas no caso desse projeto aqui na bancada a gente vai colocar a mão mesmo fazendo um pouquinho de bagunça jogando esses componentes aqui em cima da mesa depois eu boto eles dentro de um potinho finalmente o último componente antes da bancada aquecida o conector de bateria esse é o componente mais fácil de posicionar prontinho todas as placas com os componentes eletrônicos posicionados e agora eu vou fazer a solda dessas plaquinhas utilizando a bancada aquecida para a nossa fase final eu vou trabalhar com a bancada de solda aquecida o link para essa bancada também está aqui na descrição do vídeo se você quiser conhecer mais esse modelinho ele é um modelo que eu já estou usando há um tempo é uma bancada pequenininha mas que me serve bem aqui para esse tipo de montagem onde eu tenho essas placas pequenininhas para fazer a solda eu vou então ligar ela na tomada e vou fazer aqui o ajuste de temperatura eu gosto de deixar em 180 graus vou fazer a solda primeiro de apenas uma unidade para a gente ver se o projeto está funcionando bem se tem que fazer alguma alteração eu quero muito saber se a parte do pad de bateria vai funcionar certinho então antes de soldar o restante das placas eu vou colocar só uma aqui para ver se a gente precisa ajustar alguma coisa na quantidade estranha aqui nos pads de bateria os outros pads eu acho que vai dar certinho acho que vai dar tudo tranquilo mas eu estou bastante na dúvida mesmo sobre o pad de bateria então vamos deixar ela soldando aqui como a bancada ainda está aquecendo essa primeira placa aqui vai demorar um pouquinho mais dá para ver que todos os componentes estão bem soldados então eu vou tirar ela com bastante cuidado aqui de cima da bancada e vou deixar ela esfriando agora nossa plaquinha teste está devidamente soldada parece que está bem bonitinha a solda ficou muito boa uau gente essa bateria está um pouquinho frouxa aqui nos pads não era para ele piscar desse jeito não até fiquei um pouquinho surpresa gente acho que é porque está dando um pouquinho de mau contato aqui nos pads da bateria calma aí deixa eu dar um ajuste agora sim uau que linda ficou bem legal acho que já temos aí a verificação necessária para fazer a solda do restante das placas estou fazendo aqui finalmente a nossa última plaquinha vou remover ela da bancada aquecida colocar aqui do ladinho vou aguardar agora alguns minutinhos até que todas as plaquinhas fiquem frias para a gente poder testar cada uma delas agora finalmente com todos os projetos montados vamos testar um por um para ver se para separar os projetos que estão funcionando dos projetos que não estão funcionando então bora lá temos esses projetos aqui totalmente funcionando agora vou fazer uma limpeza final deles para guardar e embalar e nós temos quatro projetos que apresentaram algum problema na solda e todos esses problemas foram relacionados ao pad de bateria então esse erro aqui também vou registrar para que nas próximas montagens a gente consiga minimizar de alguma forma esses erros aqui nós finalizamos a montagem desse projeto gostaram de acompanhar? do que? do que? do que? Tchau, tchau.